Eu olho um histórico da empresa, tá certo? Boas empresas, bons negócios. Ah, Carol, mas vai vir uma crise muito grande. Gente, boas empresas no longo prazo, elas sabem jogar o jogo ali, elas sabem lidar. Então, lucrativas para dar dinheiro no nosso bolsito, dívida equilibrada e boas pagadoras de dividendos. Não, eu acho que a Carol resumiu tudo aqui. Eu acho que você, considerando esses pilares, você já vai estar muito bem, né? O que vocês acham da Uzi Minas? Eu acho que a Uzi Minas vai muito na linha da Vale, né? Porque a Uzi Minas também é uma das maiores siderúrgicas do mundo. É uma empresa que paga dividendos altíssimos. Pagou também, agora. Quando, claro, o cenário está bem. Mas é aquilo que a Carol falou, uma empresa cíclica, né? Ela vive de ciclos. Quando o minério de ferro está muito caro, essas empresas acabam performando bem, porque é o ativo que elas trabalham, que elas vendem, né? Então, mas é uma empresa cíclica. Eu acho que não é uma boa empresa para o iniciante. Eu acho que o iniciante, ele deve focar ali nos bancões elétricas. Nas defensivas, né? Seguradoras. Também acho, concordo. Eu acho a Vale ainda superior. A Vale é gigante. Mas a Uzi Minas também é uma boa empresa. Mas eu concordo, tem um boom, né? A gente teve um boom das commodities. Por que é cíclica? A gente vê realmente ciclos, né? Às vezes o mundo todo está utilizando, às vezes cai, né? Às vezes pode subir, depende também da cotação do dólar. Então, ela é uma empresa, são empresas para a gente ter mais cuidado. Carol, não vou ter commodity na minha carteira? Pode ter, mas sempre com essa ressalva é importante que a gente fale, né, André? Não, eu concordo. Eu acho que a gente sintetizou bem, né? Uzi Minas é uma empresa para analisar com mais cuidado, até porque depende muito da questão do minério de ferro. Podemos ir para a próxima? Vamos lá, vamos lá. Redes sociais. Vamos lá. Vocês já falaram do Banco do Brasil, né? Mas com as mudanças políticas, Sanepar e Banco do Brasil continuam sendo bons ativos para 2023? Eu acho que a gente já falou do Banco do Brasil, né? Podemos falar então do Sanepar, né? Da Sanepar. Sanepar é o seguinte, eu acho a Sanepar uma ótima empresa, tá, gente? O que a gente se preocupa agora é o marco do saneamento, como o André falou. Mas a Sanepar é uma empresa que é boa pagadora de dividendos, a Sanepar tem a dívida equilibrada, a Sanepar tem uma boa gestão. Então, assim, eu tenho o Sanepar na carteira, caiu e eu comprei mais, porque eu acho que ela tem uma tendência, ela sofreu aí o ano passado com essa questão de aumento de tarifa, não pôde fazer por causa da pandemia. Também sofreu com ciclo, né? Primeiro faltando chuva, depois chovendo muito, mas os reservatórios já vêm, né? Já estão aí completos. Então, eu gosto da Sanepar. Para o ano que vem, foi o que o André falou, temos que esperar essas notícias do marco do saneamento, mas, na minha visão, está barata. Tá, gente? A Sanepar, para mim, o que ela tem de valor patrimonial, para mim, está descontado, André. Olha, se a gente olhar o valuation de Sanepar, é ridiculamente barata, né? Porque a gente pegar o preço sobre valor patrimonial, ou seja, o que nós estamos pagando hoje, frente ao que ela vale, está 60%, 0,6%. Está ridículo. Só que a grande questão é o que você falou, né? É uma empresa ligada a quem? Ao governo do Paraná. Então, ela é uma estatal, né? E quando a gente fala de estatal nesse momento, elas estão sofrendo mais, porque elas tendem a sofrer interferência, né? E apesar de estar ligada ao governo do Paraná, e não tanto ao governo federal, o Lula já disse que pode ser que revogue a questão do marco do saneamento. O que é o marco do saneamento? Nós iríamos incentivar as empresas privadas a investir nas empresas de saneamento, e isso e o quê? Aumentar os investimentos, né? Porque hoje, se a gente pegar, eu não sei exatamente o índice aqui, mas tratamento de esgoto, eu acho que a gente deve ter 50%, 60% da população no Brasil que tem tratamento de esgoto. Água potável, talvez 80%, 90%, mas as pessoas precisam melhorar a questão do saneamento básico no Brasil e o marco do saneamento, e aumentar os investimentos. As empresas, por exemplo, a Sabesp. A Sabesp chegou a subir muito, porque o Tarcísio ganhou em São Paulo, a gente sabe que ele é um governador mais liberal, ligado na época ao Bolsonaro, que queria fazer as privatizações, e muitos acreditam que a Sabesp pode ser privatizada. Já a Sanepar acabou caindo muito, esses últimos dias caiu bem também, e já se encontra em queda há muito tempo. A preocupação é o que você falou, o mercado está em cima do muro. O que vai acontecer com o Sanepar? É uma empresa que lucra, é uma empresa que tem margem de lucro ok, paga dividendos, é uma empresa muito bem gerenciada de um setor perene, que é o de saneamento básico, mas está presa e amarrada por ser estatal. Vamos ver o que o Lulinha vai falar aí para nós. Essa empresa na mão de um grupo privado e saindo da mão do Estado, meu Deus, era para brilhar na Bolsa de Valores. Mas hoje é complicado até a gente ter uma definição do marco do saneamento. Muito bem. Marcela Janeiro Dias está perguntando como que vocês avaliam uma boa ação, quais os critérios. Qual? Quais os critérios que vocês utilizam para avaliar uma boa ação? Marcelinha, um beijo, te amo, viu? A minha irmã, meu anjinho da guarda. Bom, eu, Carol, eu quero empresas o quê? Lucrativas. Vamos falar, não é ação, né, gente? A gente fala como investir em... Como escolher boas empresas? Porque a ação nada mais é que uma parte daquela empresa. Você é sócio, sócia e tem direito aos lucros. Então, sendo assim, eu, Carol, gosto de empresas que ganham dinheiro, que é lucrativa, que tem receita, crescente, né, lucro, e que tenha menos dívida. Porque a gente quer investir, ganhar dinheiro, e onde tem mais dívida, é mais problema, né? E que paguem bons dividendos. Então, lucrativa, menos dívida, e que paguem bons dividendos. Mas, lembrando, não é dividendos nos últimos 12 meses, tá, gente? Ah, no último ano. Eu olho um histórico da empresa, tá certo? Boas empresas, bons negócios. Ah, Carol, mas vai vir uma crise muito grande. Gente, boas empresas no longo prazo, elas sabem jogar o jogo ali, elas sabem lidar. Então, lucrativas para dar dinheiro no nosso bolsinho, dívida equilibrada, e boas pagadoras de dividendos. Não, eu acho que a Carol resumiu tudo aqui. Eu acho que você, considerando esses pilares, você já vai estar muito bem, né? Agora, só um pedido aqui, Marcial, a gente vai falar do Banco BMG, tá? A gente, prometo que eu respondo, mas não fica repetindo a pergunta aqui, porque senão acaba atrapalhando as pessoas aqui no chat, né? E aí, eu também não consigo prestar atenção aqui para responder outras pessoas, mas prometo que a gente vai falar, tá? Camila, vamos pegar mais alguma pergunta agora? Vamos voltar para o chat da galera que está comentando aqui? Vamos, vamos, o que vocês acharem melhor aí. Quer falar do Banco BMG? Então, vamos lá. O Marcial que mandou aqui umas 100 mensagens aqui. Bom, Marcial, Banco BMG, eu particularmente, eu não tenho nada contra o Banco BMG, né? Aliás, os bancos são os maiores fazedores de dinheiro aqui no Brasil. Pô, eu tenho tudo a favor. Se o Banco BMG quiser, Banco BMG, se quiser vir aqui, sentar, tomar um café, dividir uma grana com a gente, nós estamos aí. Estamos aí. só que assim, o que acontece é, eu particularmente, prefiro investir, né? No Cristiano Ronaldo, no Messi. Então, a gente está falando o quê? De um Santander, de um Banco do Brasil, de um Banco Itaú, que eu acho que são instituições aí, no momento, na minha opinião, mais seguras, até mais defensivas e pagando dividendos para 2023. E você, Carol? Eu também, eu concordo, né? Qualquer banco que quiser sentar aqui, nós vamos receber muito bem. Por quê? Porque tem um belo caixa, tem caixa. Só que, entre os bancos que nós temos aí, tem o BTG Pactual, que é um banco que está crescente, nós temos o Itaú também, que é o décimo maior banco da América Latina, então, é um belo banco. Nós temos aí Santander, então, nesse momento, eu olharia para essas, como o André falou, essas maiores instituições. Mas, todavia, entretanto, eu adoro banco. Putz, eu adoro ser sócia de banco, né? É isso aí.